Música Aprender a matemática através de atividades lúdicas. Essa é a proposta de dois projetos da UFSM, PET na Escola e Matemágica. Música O PET na Escola é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial da Matemática, no qual alunos aplicam aquilo que é aprendido em sala de aula em jogos e brincadeiras. Na verdade, a nossa ideia é justamente essa, proporcionar um algo mais, algumas coisas diferentes que eles encontram na sala de aula, trabalhando com esses temas matemáticos, relacionados com o seu cotidiano, mas também de forma lúdica, quer dizer, que eles trabalhem essas coisas, esses temas, brincando, brincando com a matemática, observando que a matemática também tem o seu lado divertido, o seu lado lúdico e que se pode aprender com isso. No cotidiano escolar, o ensino da matemática ainda é muito difícil, devido à falta de motivação dos alunos. E é exatamente isso que o projeto busca contornar. Na verdade, a gente percebe que eles não enxergam a matemática no dia a dia deles. A primeira atividade que a gente propôs vinha bastante nessa questão de eles contextualizar a matemática e eles não enxergavam em lugar nenhum. E aí, quando a gente começou a falar em tudo que tem matemática, desde as tecnologias, desde que estão a fazer um bolo em casa, que tem matemática, eles começaram a perceber que não está tão distante da minha realidade assim, né? E aí, eles começaram a se interessar um pouco mais. Outro projeto lúdico que explora esta ciência exata é o da matemática, desenvolvido em escolas de Santa Maria, através de uma parceria com o Programa Municipal de Educação Fiscal. O Programa Municipal de Educação Fiscal é desenvolvido aqui em Santa Maria desde 2002, com o objetivo de conscientizar a sociedade, através da escola, da função socioeconômica do tributo. Isso quer dizer o quê? Que nós, pessoas da comunidade, pagamos impostos e, como cidadãos, devemos receber serviços públicos de qualidade. O que a gente espera com o Programa de Educação Fiscal é mostrar à sociedade o quanto nós pagamos com impostos e que esses impostos devem retornar à sociedade como serviços públicos. Com isso, espera-se combater a corrupção, a sonegação e a má aplicação dos recursos públicos. Por meio de truques mágicos, ocorre uma interação em que se constrói um aprendizado em torno de um problema lógico. A gente faz a apresentação da mágica, depois proporciona algum tempo para eles conversarem entre eles e tentarem descobrir, ver qual é a matemática que está envolvida. Aí, depois, nós socializamos, pedimos que eles compartilhem as suas descobertas e, aí, então, complementamos os comentários deles ou, então, abrimos um pouco mais o conteúdo e explicamos mais qual é a matemática que está envolvida. Nos níveis iniciais, nos anos iniciais, a gente não entra muito no aspecto matemático. A gente adapta para ficar mais lúdico, sem entrar muito em cálculo e, mais assim, trabalhando a ideia do raciocínio lógico com eles. Essas duas iniciativas mostram que é possível despertar o interesse dos alunos pelo ensino da matemática.